Música 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 E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Bora pro vídeo Primeira coisa que tem que saber É a marcha que deve usar Eu uso aqui a segunda E ali a quinta, geralmente ou a quarta Geralmente vocês tem que usar A primeira da terceira Ou se não conseguir levantar A primeira de tudo Vocês também tem que saber Como usar o freio Depende do jeito que tu usa, pode acabar Caindo no grau Eu uso geralmente dois dedos Ou um dedo bem no cantinho Galera, vocês também tem que Depende do que o freio de vocês estiverem Vocês tem que talvez desativar um pouco O freio da freio Para não ficar travando aeródico Isso aí pode danificar um pouco o seu grau E o de trás tem que estar bem afiado Para poder não erar Terceira coisa Depende da altura de você Não sei de quem Tem que deixar do jeito Bom pra você empinar Tem umas pessoas que deixam bem no limite Lá embaixo o banco Mas Deixa do jeito que você prefere E aí 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 E esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado e fui! E esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado!